Fala galera, Jonathan aqui, motorista de aplicativos Uber i99 aqui na cidade de Blumenau em Santa Catarina e hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto sobre a nossa atual realidade então ultimamente nós temos visto muita gente reclamando da vida reclamando que tudo está ruim, que não tem nada de bom que as pessoas perderam o interesse pelas outras se não, já não é o que os outros pensam e tal e eu queria mudar a nossa realidade um pouco queria dizer pra você que é possível a gente se reinventar e procurar novos caminhos e eu queria dizer pra você que eu estou disposto a mudar a minha vida e te ajudar com o meu exemplo eu queria mudar um pouco esse paradigma de dizer que está tudo errado, ninguém faz nada mais e que nós somos apenas escravos aí do sistema e nós já não temos mais como vencer na vida então eu queria fazer que você fosse incentivado, que você fosse motivado a mudar de vida com o meu exemplo a partir de amanhã eu quero começar uma série de vídeos falando da minha realidade, da realidade que eu vivo aqui em Blumenau e fazer com que você seja, que você busque a melhoria pra sua vida então eu queria dizer que primeiramente a gente passa por um período muito difícil na nossa vida até chegar num momento ideal e eu queria que você acompanhasse esse momento que vai passar na minha vida e a gente começar a procurar ver as coisas boas, encontrar soluções para os nossos problemas e não ficar reclamando da vida então galera eu queria convidar vocês a participarem comigo dessa jornada que já começou semana passada se você puder acompanhar no meu canal aí os outros vídeos você vai ver que eu estou bem disposto, que eu estou bem assíduo aí no canal e uma coisa que não vai faltar é conteúdo pra vocês assistirem, pra vocês se inspirarem e vocês tentarem, quererem mudar de vida também então a partir de amanhã eu começo a mostrar a realidade da minha vida olhar para as coisas boas, que infelizmente hoje as pessoas estão procurando mais ver o lado ruim da vida o lado ruim das coisas as pessoas estão preocupadas em reclamar que a carne está cara que o combustível está caro, que o trânsito está horrível, que o clima não está legal e eu quero te incentivar a ver o lado bom das coisas como você pode ver, nós podemos tirar bons exemplos de todos os lugares por exemplo, o nosso presidente hoje, o Jair Bolsonaro o cara era um capitão do exército saiu, foi pra política passou 30 anos ali no... praticamente inexistente na vida pública brasileira e hoje ele é presidente do Brasil, né? depois de ter conquistado aí muitos anos na vida pública foi perseverante por mais que ele tenha erros ele foi um cara que venceu na vida e chegou no topo e eu quero ser igual a ele, eu quero ser essa pessoa que tem disposição que é disciplinado e chega lá e não só o presidente Jair Bolsonaro, mas o próprio Lula o Lula foi outro também que, apesar de ter muitos erros a gente tem coisas nele que a gente pode se inspirar por exemplo, o cara era muito estrategista ele sabia fazer acontecer pra que a vida dele mudasse o cara era metalúrgico, o cara é semi-analfabeto mas ele foi estrategista e ele soube mensurar os riscos pra que ele chegasse onde ele chegou o cara lá trabalhando de metalúrgico, ele foi estrategista o que que ele fez, pra ele se aposentar, ele resolveu se acidentar então assim, ele escolheu o que? Um dedinho um dedinho, escolheu o dedinho, por quê? porque se fosse o polegar, fosse o indicador com certeza ele não ia conseguir nem fazer o símbolo dele, Lula então o cara foi estrategista, ele calculou os riscos e viu que o melhor era perder um dedinho e hoje o cara é o que é é um lado político da nossa sociedade e ele tem uma coisa boa também pra gente se inspirar nele então galera, a gente tem que olhar o lado bom mesmo das pessoas mais horríveis mesmo das pessoas mais desprezíveis da sociedade a gente tem que olhar alguma coisa boa e por mais que a pessoa seja até mau caráter mas quando ela tem disposição quando ela tem foco quando ela tem estratégia ela consegue chegar e eu quero chegar a ser uma pessoa que faz acontecer sendo atuante na própria vida sendo o autor principal sendo aquela pessoa que vai buscar lá no fundo força pra lutar pelos seus objetivos e eu quero que você seja o meu telespectador que você veja a mudança acontecendo na minha vida e que você seja inspirado a mudar a sua vida também então, por favor, se inscreve aí no canal assina, deixa o teu like clica no sininho aí de notificações de notificações pra sempre que eu lançar um vídeo você seja notificado e você seja um dos primeiros a ver e eu conto com a sua participação aí nos comentários eu conto com a sua ajuda aí pra ajudar o meu canal e pra ser mais um mais uma opção entre uma viagem e outra entre uma pausa pro lanche e outro pra você não se sentir tão sozinho vem comigo, seja meu amigo se você é motorista de aplicativo e faça parte aí dessa história desse momento que eu vou passar na minha vida e se você não é motorista de aplicativo mas você tem interesse de ter uma inspiração na sua vida vem comigo eu vou fazer o possível pra ser uma inspiração pra tua vida uma pessoa que vai edificar tua vida com muita motivação beleza? muito obrigado boa noite boa tarde bom dia até mais valeu